Um, dois, três, oi gente! Bom, viemos aqui só pra desejar um Feliz Natal pra todos vocês, com grande fartura, divertimento e muita alegria. Né, Sofie? É. A gente tá agora de saída, tô indo lá pra minha sogra jantar e é isso, passando rapidinho. Um super beijo. Tchau, Feliz Natal, Feliz Natal. Tudo de bom pra todos vocês. Eu quero muito agradecer todo mundo que passou o ano comigo assistindo os meus vídeos. A gente é uma grande família, vocês fazem parte da minha vida e eu faço parte da vida de vocês. Beijo, Feliz Natal! Tchau, tchau, tchau!